Uma safada que joga de dois lados, yeah Jalei a bíblia, história de Sansão, essa mulher Meu cabelo é grande, encrespo, encrespo com a tua fé Deixa que acabar com a batalha, mas não vai dar fé Não me deu nenhum, pene pra comprar um, pene não me chamo Quem começa é o John? Eita porra! Bota a mão pra cima, ei! Vem! Vem! É batalha do relógio no estilo sem x1 Quem não botar a mão pra cima? Ei! Ei! Eita porra! Eita porra! Vem só! Eita porra! Eita porra! Eita porra! A batalha do relógio é só! Eita porra! Ei! Ae, licença pra chegar a Tabatinga Eu que começo é a batalha contra meu mano criou Eu vou cortar igual na Vânia que não tem calor Cê sabe que cê perde, podia ser até o nonô Cê manda bem, realmente, com a falta lá no metrô Com o MC você não representa Na hora da batalha tua mensagem já se ausenta Então vamos ver como é que você se orienta Já que você apanha ou falta o ar, então senta Pois cê vai precisar respirar, rapá Joe MC faz a rima aqui que é pra te inspirar Porque na levada cê é mané Cê tenta respirar e eu te ponho pra espirrar igual rapé Tentou entender como é que funciona meu tuta Joe MC segue nessa conduta Até porque aqui na levada eu não tô avulso E se eu tô espirrando é pra te expulsar, é algo expulso Você não expulsa na ciência porque na direção você não tem a consciência de chegar Falou que é navalha, aqui você cai Pode vir com a tua navalha que a minha espada é de samurai Uh, good fly flow então é pipoco Eu não venho com elemento A eu trago elemento fogo Elemento água, aqui meu rap é uma praga Eu tava tocando no metrô também lá na rodoviária Porque eu sou poeta, não tenho a democracia Mas eu vou fazendo, elaborando a poesia Toda vez que eu tô rimando é uma magia Cê sai daqui frustrado, morrendo em melancolia Nego desse jeito é rap, óbito Fazendo o bagulho louco então eu sou insólito Insólito no país neurológico, melancólico Enquanto aqui eu sou monstro mitológico Não é um mito mitológico, o mito não é caprito Mas aqui nessa batalha cê morre pra dois tiros Agora não é clima de efeito Igual MC da Leste sai com um buraco no peito Mantendo respeito, mantendo conceito Na puta madruga é tipo uma via coisa Cê não aguenta no flow, então vambora Que meu rap é tipo medusa Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira 4 e 20, depressão presente É o seguinte, muita rima na mente Lá no subconsciente Uma cosmovisão, eu fiquei sabendo que tu é arquiteto Mas na batalha cê não tá construindo aqui Nenhum papo reto Falou, quem me manda um mensagem O bagulho é louco, corrói Além de arquiteto, pague de MC Também deve ser um b-boy É, tipo hip-hop, não foge no teu caixão Vou mandar um polêmico depois nos quatro Top rock, compadre E eu vou seguir o assim Eu tô matando o John Comemoro com o robozinho É desse jeito, então É tipo old school É tipo das antigas É só no escuro O tempo passa, eu sei que nada é em vão Então eu tô te matando Que é espada no dragão Se desejar demais foi um pecado Fudeu, o John tá morto e o inferno tá lotado É desse jeito, meu irmão Então essa é a fuga dessa rima Porque meu rap vicia e eu acabo com tua vida Esse foi o ataque do griot Que responde ao John Ele incitou na resposta Eu não deixava Eu não deixava O que que deixava? Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Ei, eu não deixava e na batalha eu não gelo Disse que eu sou melancólico de novo Sou bebe, eu sou dezembro amarelo Por isso que é que eu passo Mostrando que na levada você já saiu do compasso Você falou que a sua espada é de samurai Na batalha contra o John eu vi que tua casa cai Pois na levada aqui não manda nada Samurai que não cuida da espada Com a levada enferrujada O resto que é que não representa A gente vai mandando ideia na levada Cê se ausenta Irmão, cê apanha é criança Se o inferno tá cheio eu viro aqui caminhante É minha vingança Irmão, aqui você me erra Já que enchei o inferno Eu vim pra te atormentar na terra Na levada aqui ninguém te socorre Como é que você me mata em um terra de ninguém morre Então vamo lá Eu vim cobrar Falaram que é presidenciável E ninguém vai te trancar Mas na levada aqui tua propaganda é ilesa Ninguém pode ser preso Só tua mente que vem presa Na levada tenta entender aliado Já que agora não pode Há muito tempo cê tá em cárcere privado É o quê? 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 Aí, continua com a mão pra cima aí Faixa da Nike, da Testa Beats Quem começa esse terceiro house Afei Maria Quem começa é o criou Bota a mão pra cima aí Bota a mão pra cima aí É batalha do relógio Os moleque é tudo nítido E té E té É batalha do relógio Os moleque é tudo nítido E té E té É Quando eu tô rimando em mão É que a chapa é quente O pior escravo é aquele Que beija a própria corrente É Eu sigo fazendo a rima Vou decidente Pode até prender meu corpo Mas não vai prender minha mente Eu vou Eu desse jeito jaula Eu tô rimando É que maluco Cê tá com calma O zen tá do lado Rap vicia Mas não é droga Aqui eu usei o tramo Você tão cresceu Vai ter que fazer um yoga Corrente é sinal da algema A opressão e a gente charlata Só que mudou Pois hoje temos correntes de prata Irmão Cê não é sujeito O homem pior corrente que tem É do pulso É do iPhone Na levada contra mim Você gela Cê fala de corrente No peito ou no pulso Corrente é na tela Corrente é na tela E eu tô na correria Corrente de pratos Mentidos Não é corrente de latinha Eu faço rap rimando com conteúdo Sobreviveu no setembro Mas vai morrer aqui em outubro É É outubro Meu irmão Não interessa qual é o metal que uso Riqueza é a educação Por isso que eu vim mudar a ideia Cê quer saber qual material da corrente Não vem pra plateia Riqueza é a educação Mas tá sendo controlado pelos políticos do satanás É o inferno Então vou matar os demônios com os vozes Dave McRae E os irmãos estipulam Sem o inferno de trates Fazendo o rio Compatir sem morrer no bug bug É tipo Pra você ver como é sua levada Cê é Dave McRae Respeita aí Irmão Sou teu pai Eu sou esparda E aí Cê não pegou aqui Se espada e não se irrita Tomei o teu colar E tu não ressuscita É esparda Mas aí Cê tá morrendo Europeu mano Aqui é pesado É tipo Exército africano É desse jeito humano Aí você dá trégua Os africanos Desabaratana Pau Arquiflé É Então me fala mano Você tá fudido É exército africano Tá fraco E desnutrido Irmão Vou na sagacidade Seria forte Se todos tivessem Igualdade de verdade Pesadão Pesadão Rapaziada Muito barulho Pra essa batalha Foi muito bom Jogando apenas esse round Quem acha que o de homens Que direita foi superior Faz barulho Mas quem acha que o grill A minha esquerda foi superior Barulho Juraram 3, 2, 1 Ambos no grill Na próxima família Muito barulho burro Jog O moleque é pesadão